Opa! Valentina Severo! Que legal, querida! Um beijo! Valentina Severo, lá da Rádio Agita Planeta, que tem o programa Agitando BDSM às quintas-feiras, às nove horas, não perca! Oiê, Gladius! Muitos falam por aí que ser GOR não se pode ser BDSM. É bababesteira isso. Mas, como digo, podemos tudo. Qual é a sua opinião? Ah, então é isso. É uma pergunta. Até certo. Minha opinião sobre... As pessoas falam por aí que ser GOR não pode ser BDSM. Isso é bobagem, Valentina. É bobagem. Bobagem por quê? É bobagem porque você é o que você é. E você pode ir por vários universos. Eu gosto que beijem, que massageiem meus pés. Eu sou um fit, um master fit. Eu gosto de ter meus pés idolatrados. É um pé na podolatria. Quer dizer que eu tô com um pé na podolatria e não posso ser BDSM? Ou eu não posso ir numa festa de fetiche e ficar olhando tudo o que acontece? Que isso! GOR não é BDSM. GOR é GOR. Um master GOR pode ser um dominador BDSM. Cada um na sua. Cada lugar acontece uma coisa. Eu, quando vou num serve GOR, quando eu encontro meus amigos GOR, sou GOR. E aí? Quem é que vai dizer que eu não sou? E aí? Isso é bobagem de quem não entende nada de nada. Eu acho que pode sim. Eu acho que o indivíduo pode ser um dominador GORiano, um dom GORiano, um master GORiano. E o indivíduo pode ser um dominador BDSM. No BDSM ele é um dominador do BDSM, em GOR, ele é GORiano. Ponto. Simples assim. Bom te ver aqui, Valentina. Um beijo, querida.